Bom, começando mais uma sexta-feira muito louca, porque todos os artistas resolveram lançar músicas ao mesmo tempo, assim, loucura, clipes e tudo ao mesmo tempo. Tem dia que eles não lançam nada, aí tem dia que todos se juntam pra lançar num dia só, e aí o criador de conteúdo que se vira mesmo. É, fazer o que, né? É a vida. Escolhas, famosas Joices. Começando mais um vídeo neste canal, pra você que não me conhece, eu sou o Matheus Moura e este daqui é o Estúdio React. Estúdio React é um canal de react, resenhas e análises de tudo que rola no mundo musical. É música, clipes, performances ao vivo, premiações musicais e muito mais. Tudo ganha um vídeo de react, análise, pelo meu ponto de vista. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no Estúdio React, né? Ativa o sininho pra receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Curte, compartilha pro YouTube entender que tem conteúdo massa aqui e mandar pra mais pessoas. E claro, deixa aqui nos comentários sua opinião, ponto de vista, informações e muito mais. Que eu amo, ó, ficar conversando com vocês aqui nos comentários. Também me sigam lá nas minhas redes sociais, porque nas minhas redes sociais eu tenho outros conteúdos além do conteúdo musical que eu produzo aqui. Tenho conteúdo de humor, faço memes, palhaçadas, coisas sobre a minha vida e muito mais. Link na descrição, já vão me seguindo lá. Bom, e o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, porque o último que rolou aqui é catártico. É assim, é um negócio que paira na vida de muitas pessoas no repeat. E nada mais, nada menos do que mais um Loot Sections. Isso mesmo, meus queridos. Ludmilla acaba de lançar mais um Loot Sections. Eu já tenho um aqui, que é o da Gloria Groove, maravilhosa. Tivemos uns probleminhas com direitos autorais, tive que dar uma borrada ali no clipe. Enfim, vamos ver se esse daqui, se eu consigo colocar ele inteiro. Eu não quero nem fazer corte, no máximo minhas pausas ali. Mas eu quero postar ele inteiro, deixando minha monetização pra lá, tudo pra lá. Com tanto que o YouTube não bloqueie. Eu vou tentar fazer isso. Mas a Ludmilla acaba de lançar o Loot Sections. Mas ela não vem sozinha não, meus queridos. É ninguém mais, ninguém menos do que Luísa Sonza. Ou seja, Lud e Lulu estão aqui, ó, juntinhas fazendo os Sections. Será que vem aí um pagodão? Será que vem aí uma sofrência boa pra gente? Não sei. Vamos ter que escutar pra ver o que vai rolar aqui. É um Sections bem grande, né? Como de costume. É nove minutos e trinta e nove. Espero que a minha câmera aguente. Eu vou tentar não fazer pauses nem cortes. E se acontecer alguma coisa de eu precisar tirar a música ou fazer um blur no vídeo, já peço desculpas, mas é tudo culpa do YouTube, tá? Porque a minha vontade é deixar inteiro. Vamos então de Lud Sections, Ludmilla, Fett, Luísa Sonza, ao vivo. Play. As duas ali, jovens. É uma marca, é uma marca, né, meus queridos? Esse símbolo do Lud Sections, a gente vê, já dá um quentinho no coração. Agora, além da banda, tem uma orquestra, é isso? Tipo, uma mini-orquestra? Ah, já gostei muito. Nem todas as músicas eu vou saber o nome. Acho que tinha que ter colocado os nomezinhos das músicas ali embaixo, viu, Lud? Fica aí uma dica para os próximos Sections, colocar a música que tá sendo cantada no cantinho. Nem todas eu conheço da Lud, principalmente do primeiro no Manice, tá? Da Luísa eu acho que eu conheço a maioria. Não aguentava mais morrer de amor Me enganar Olhar pra ela e ver Ela não é nem a metade de mim Eu sempre fui fiel a você E nunca mereci Teve que me perder Desde vez Pra aprender a dar valor Pior que é sempre assim Quem não aprende no amor Acaba aprendendo com a dor Tudo porque Os backing vocals Tem backing vocals Nossa, a voz da Lud tá bem rouca Nesse tom E aí vem a Luísa pra balancear isso, velho E ainda tem backing vocals Meu Deus, tá completo, é sério Tudo porque Tudo porque Você mentiu Tudo porque 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 Você mentiu Tudo porque Tudo porque As mulheres brincando com a voz O que é isso? Vão ter muitos vocais absurdos aqui Ixi, velho Olha essa virada para penhasco Agora a gente chora Agora a gente chora Que coisa linda Não fala assim de mim Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi pouco para não ir embora Mas tenho que seguir meu caminho agora E eu sei que chorar Gente, o que é isso? Gente, o que é isso? O que é isso? A Luísa Souza é muito absurda Meu Deus, o que é que essa mulher fez aqui, velho Que vocal é esse? Mano, Luísa Souza, velho Meu Deus, não faz isso comigo não Meu coração, meu Deus Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto para não ir embora Mas tenho que seguir meu caminho agora Você sabe bem quem sou Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Você sabe bem quem eu sou Ah, a fotinha do café da manhã, cara Que legal, tem umas fotinhas dela no estúdio Mano, que coisa Elas precisam regravar penhasco urgente Meu Deus, o que é isso? Ficou muito lindo Ah, vamos animar, vamos animar Luísa Souza Agora tem uma levada mais soul Uma coisa bem bacana, bem lud Porque eu sou da contramão Daquelas que só querem falar de amor lá no colchão E por conta própria escolher o acionidão Eu tenho um iceberg no lugar do coração Perde tempo, não Expert no assunto maldade Se eu quiser você, não passo vontade Se eu disser que sim, vai ser até tarde Só que amanhã não sinto saudade Aproveita a chance, mostra o que sabe Representa que eu te dou a liberdade Pra ganhar o jogo tem uma lei Cala a boca e garante o replay É que hoje eu só tô de um ele Só por essa noite eu vou pegar você Cara, ficou muito bom a voz da Luísa Eu não sei se é a música da Luísa Mas acho que é da Lud, né? Essa eu não conheço Acho que elas tão fazendo ping pong, cara Mas ficou muito bom a voz das duas juntas Ao vivo? Tá incrível Ludmilla fazendo o que? Brincando com sua voz Fazendo a lá Beyoncé Brincando com sua voz maravilhosa Isso é muito bom Nossa, meu Deus do céu Meu Deus do céu É potência vocal absurda Eu tô falando sério Sei que de manhã tu já acorda emocionada Então pode botar Café da manhã na cama Ficou de café da manhã ao vivo É o melhor que é Tu já me tacando e chamar Acabei de acordar Sabe que não me engana Pode me falar Sabe que é o melhor jeito do dia começar Então pode puxar de lado Continuar deitada Relaxa, mozão Nem precisa levantar Sei que não cansa Que é puro prazer, tá? Vou dar de presente Pra tua minha Se você quiser pode ficar Só que... Gente, tá muito linda essa filmagem Tá muito lindo, cara Tá incrível Sem machucar Nem precisa me perguntar Eu tava na minha Sem aparecer Eu dou nada Depois que começa Não para Vem Vamos de refrão Vem mozão Depois que começa Não para Vem mozão Depois que começa Não para Vem mozão Depois que começa Vem mozão Depois que começa Eu amei o beat adaptado Pros instrumentos, cara Ficou muito massa Muito massa Essa mesmo Vem mozão Você pode ser Meu café da manhã Vem mozão Minha maçã Você pode ser Meu café da manhã Vem Ludmilla, vem Ludmilla em the house Ludmilla em the house Baquei café na mesa Olha a mudança Olha a mudança de voz Da Ludmilla, velho Caraca, a mulher tem uma voz Muito boa Meu Deus do céu Tá bom Depois que começa Depois que começa Vem mozão arranjos são incríveis cara deixa as músicas ainda mais maravilhosa que ela já são meu Deus isso tem que ser um show uma coisa assim Paulo de Mila fazer um DVD e levar sei lá em turnê porque isso é muito bom pode ser meu café da manhã vem morder minha maçã você pode ser o meu café continua de quatro então fica é muito bom é muito bom bom demais aqui ó dedico essa última música o meu eterno e querido amigo Mc Kevin Para Sempre em Nossos Corações, uma música para o Kevin. Eu não sei se é uma música dele ou uma música pra ele, não conheço, mas vamos lá. Mas vi ela recusar vários do meu lado, te fiz um convite, me leva embora pra casa. E um dia de cada vez, mas eu sei que tua hora tá marcada. 2018 do ano, a nova Discovery, passou dois anos 2020, vê lá. Quem diria que é o menor de ontem, de hoje o menor que você vai casar. Papo claro, quero você bem perto, porque de longe eu enxergo meu fim. As vezes que eu fiquei com medo, foi você que tirou ele de mim. Pede-me um beijo, eu te dou com carinho. Eu vou no seu ouvido. Mano, que coisa linda, velho. Que lindo, que lindo. Você pede um beijo, eu te dou com carinho. Quando perde o cheiro, eu vou no seu ouvido. Você pede um beijo, eu te dou com carinho. Quando perde um cheiro, eu vou no seu ouvido. Você pede um beijo, eu te dou com carinho. Nossa, que lindo. Você pede um beijo, eu te dou com carinho. Você pede um beijo, eu te dou com carinho. Você pede um beijo, eu te dou com carinho. Gente, na moral, na moral, que coisa linda. Que coisa linda de ver, cara. Que coisa linda de ver esse projeto da Ludmilla, do Ludsections. É um presente. É uma coisa tão linda pra gente. É um negócio tão importante pra música, sabe? Contemporânea pra nossa música, porque é o talento dela e dos artistas convidados por ela cruza ali, sabe? Assim, entregues pra gente, com profissionalismo, mostrando o talento vocal das pessoas. Com essa banda, essa banda, meu Deus do céu, essa banda é assim, é absurda. Essa banda é absurda. Esses arranjos feitos nas músicas, sabe? Essas adaptações, Café da Manhã ficou incrível. Uma música que tem um beat, né? Eles colocaram essa música dentro ali do ao vivo, né? Com os instrumentos, fazendo um arranjo dos instrumentos de corda ali. Violoncelo, se eu não me engano, o nome daquele instrumento grandão. Cara, isso é muito lindo de ver, cara. Esse Ludsections, a Luísa Sonza, mano do céu. A menina tem uma voz absurda. Eu não sei como as pessoas ficam criticando tanto ela, falando que ela só faz sucesso por causa do corpo, quando a mulher tem uma das vozes mais lindas que a gente tem atualmente no Brasil. A Luísa Sonza tem uma das vozes mais lindas que a gente tem hoje no Brasil, cara. Isso é muito leviano das pessoas fazerem. É por pura maldade mesmo, sabe? De ver ali uma mulher muito livre, muito segura do corpo dela. Eles vão lá e tentam deixar ela insegura de alguma forma. Cara, é Luísa Sonza. Independente de corpo, de qualquer coisa, mano. O seu dom é essa voz incrível, absurda. Sério, isso é assim, um negócio que você não precisa provar pra ninguém. Só você cantar já é uma prova pra isso. E unindo com a voz da Ludmilla, que é outra, uma das cantoras que a gente tem, uma das vozes mais lindas também é a da Ludmilla, cara. Hoje em dia, é um negócio absurdo. É uma mulher que surfa do funk, o pop, o pagode, sabe? O samba. A mulher, ela vai nos lugares, nos gêneros, com essa voz dela, com essa potência. Uniu essas duas potências vocais lindas, sabe? Na mesma pegada que uniu o xamã, que uniu Gloria Groove, sabe? Ela uniu a voz dela e faz esse realce, tanto na voz dela quanto na voz do convidado. É um negócio absurdo. Esse Lute Sections, isso devia, sei lá, virar um show anual da Ludmilla, juntando todo mundo, sabe? Porque é um negócio, assim, é um acontecimento pra mim. É uma das coisas mais incríveis que a gente tem atualmente de audiovisual e de ousadia aí nessa coisa de fazer um projeto ao vivo, sabe? Eu gosto muito disso. Eu gosto muito da inteligência da Ludmilla, do conhecimento e como ela tem respeito e um trabalho muito lindo com a música. Unindo os hits dela, que são incríveis, com os da Luísa Sonza. Meu Deus, isso ficou muito lindo. Eu quero um disco das duas. Que tal? Não quero mais só música em parceria. Um disco das duas. Vocês entenderam? Ludmilla. Manda mais. Manda muito. E manda sempre Lud Sections pra gente. Luísa Sonza. Meu Deus. Meu Deus, Luísa Sonza. Por favor. Esqueça os haters. Você é incrível. Você é maravilhosa. Você tem uma voz absurda. Sério. Sério. Só mandem mais. Mandem muito. E mandem sempre. Pelo amor de Deus. Terminando mais um vídeo neste canal. Acabamos de reagir a mais um Lud Sections. Ludmilla com Luísa Sonza. Trazendo essa mistura maravilhosa de vozes e de hits. Olha, um negócio absurdo que eu já estou viciado. Se você curtiu também ou não, comenta aqui embaixo. Quero saber sua opinião. Quero saber o que você achou. Se gostou ou não gostou. Claro, tudo com muito respeito. Curte esse tipo de conteúdo de react análise. Já se inscreve aqui no Estúdio React. Ativa o sininho para receber notificação. Toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Curte, compartilha para o YouTube. Entender que tem conteúdo massa aqui. E mandar para mais pessoas. E claro, vão lá nas minhas redes sociais. Me sigam por lá. Porque eu tenho outros conteúdos. Além do conteúdo musical que eu produzo aqui. Tem o conteúdo de humor do meu dia a dia. Memes, palhaçadas e muitas outras coisas. Link na descrição. Já vão me seguindo lá. E eu vou adicionar esta música. Esse Lud Sections na minha playlist. E vou ficar tão viciado quanto eu fiquei no Da Gloria Groove. Porque isso que acontece quando a gente escuta o Lud Sections. Fica extremamente viciado escutando no Repeat. Colocando para todo mundo ouvir. É assim. MÖSÕES. M歌bian' MÉSÕES.